Fala aí galera, beleza? Tô fazendo aqui esse vídeo pra mostrar um DVD de 8GB É o DVD usado também pra gravar jogos de Xbox 360, né? Pra gravar jogos pesados de PC Comprei ele hoje aqui na minha cidade É um DVD tudo em branco, parece de filme Tem 8GB, certinho Aqui está... Esse CD está virgem ainda Paguei 4 real É o dobro do DVD de 4GB, né? Mas vale a pena Pra gravar jogos pesados, né? Porque, tipo assim, eu tô baixando o Call of Duty 4 Motherfly E ele tem 6GB Eu ia ter que dividir em dois DVDs de 4GB Então eu decidi comprar um DVD de 8 Que já fica mais organizado, né? Então é isso, vou estar postando lá no blog esse vídeo E falou!